E eu? Minha esposa tá puta porque o ex dela tá namorando. Qual problema disso? Nenhum. Galera, acredito que ninguém queria ouvir algo desse tipo de sua companheira ou companheiro. Veja só o que essa mulher disse para o seu marido após descobrir que o seu ex está namorando. Mas antes do vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal. Eu? Minha esposa tá puta porque o ex dela tá namorando. Qual problema disso? Nenhum. Eu nunca... Quem é que tá namorando? Quem é que você namorando? Meu bem, meu bem, não tem mais problema. Sabe por quê? Por quê? Porque agora você tá solteira. Hã? É. Por quê? Acabou o problema. Se teu ex te preocupa... Eu não tô preocupada em que ele começou a namorar. Hã? E sim porque ele começou a namorar e não me avisou. Ele poderia trabalhar na minha mensagem. Lívia, Lívia, Lívia. É mole. Manda mensagem pra ele agora. Não. Fala que você está disponível. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Eu estou pegando minhas coisas e eu tô indo embora. Só porque eu falei que eu tô chateada por ele com o seu namorado. Chateado tô eu com você por você tá tocando nisso. Tocando no quê? Eu só falei que eu... Então, galera, vejam só o que a esposa acabou falando para o seu marido. Que está chateada porque descobriu que o seu ex está namorando com outra. E o marido resolve, reage na hora. Eu acredito que ele reagiu da forma correta. Pois conversou, explicou e chegou ao ponto. Ele disse que ela agora é solteira e pode até voltar com ele. Pois ele acaba de terminar o namoro com ela. Quem não terminaria após uma descoberta, uma notícia como essa? A sua esposa, a sua namorada, preocupada com o ex. Preocupado com um ex-relacionamento. Então, é isso aí. Só lembrando que aqui apenas o nosso comentário, nossa reação, a nossa opinião significativa. A gente está apenas comentando e pedimos também que você comente aí o que você achou da atitude desse marido de terminar o relacionamento por causa dessa notícia, essa preocupação da sua namorada. Mas antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, pois é muito importante. E também não esqueça de inscrever aí no canal, ativar o sininho e o melhor de tudo é grátis. Você não paga nada por isso e ainda receberá todos os nossos vídeos novos atualizados. Muito obrigado a todos e até o próximo, se Deus permitir. Obrigado. Obrigado.